Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui com a pior moto do jogo. Pegasi Fagil. Olha a velocidade dessa puta. Ela não anda nada, galera. É da Pegasi, dos entornos, do inferno. Opa, daquele outro barranco. Mano, essa moto, galera, é um lixo. Cara, ela, olha, ela só consegue ir. A velocidade máxima dela é 30 km por hora. Porra, em um carro normal, um bravado bufalo chegou a 33 segundos e ela é a velocidade máxima. Porra, moto da putaria mesmo. Essa motinho aqui é pra você se fudendo. Ela é chata igual sim. Galera, eu aconselho vocês a não nunca terem a experiência horrível de estar sobre ela. Pra vocês terem uma ideia, galera. Ela é o pior de os futsalis. Sério. É uma moto filha da puta. Uma moto filha da puta. Galera, eu não consigo ficar 5 segundos andando nela. Sabe, eu acho que até uma, como exageros à parte, uma tartaruga vence. Olha isso. E ainda é horrível pra frear. Que mote feia. Nossa, pega-se... É difícil entender como que a pega-se conseguiu desenvolver uma coisa tão ruim que nem essa. Galera, é triste de ver. Entendeu, galera? É triste de ver. Passa uma sensação de tristeza absoluta. Olha. Eu tento chegar na noção dos cunsos de Coça-Moto. Olha a demora. Anda logo, minha filha. Ai, meu Deus. Chegando. Vamos ver o que dá pra mexer nela, né? Porque o motinho sem graça. Porra, acho que não adianta nada melhorar o motor. Deixa eu botar uma... Vamos ver o melho, ver se melhorou o motor. Essa motinho aqui é do capeta, viu? Um motinho feia. Vagabunda, cara. Vagabunda. Vermelho, 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 vermelho. Vermelho. Ai, mais ou menos, né? Tudo bem. Pode até ser que essa esteja bonita. Vermelho, foi. Galera, a gente tem que melhorar a urgente transmissão. Então, vamos lá, mas... De qualquer jeito, eu acho que essa moto vai tá horrível. Porra, de lentíssimo. Melhorei o máximo do motor. Galera, sinceramente, não dá pra viver com essa moto. Pessoa que compra essa moto tem que ser muito infeliz mesmo. Muito infeliz. Gente que não tô rindo. E eu rivo pra frente. Galera, foi isso. Espero que tenham gostado. Sério, não comprem essa puta que pariu de novo. Tchau.